Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou fechar aqui a porta, porque tá tendo música. Vocês sabem como é que é a música, né? A música ela atrapalha muito, muito, muito nos vídeos, né? Espero que vocês estejam todo mundo bem. Hoje é sábado. Pessoal, Jamília não tá em casa, eu tô em casa sozinha, né? Ontem à noite ela limpou a casa, lavou as louças, organizou tudo, deixou tudo arrumadinho, né? A comidinha que eu fiz ontem no almoço, né? Sobrou. Como só é eu e ela aqui em casa, então sempre sobra comidinha que a gente faz. Ela saiu pra ir pra escola. Dizendo a hora que vai pra escola, né? Foi lá na escola, fazer um negócio lá na escola e eu vou colocar minha comidinha pra me almoçar. Então é tudo de ontem. Deixa eu ver ali que tem até um purêzinho que eu fiz ontem, mas o que acontece? Eu não gravei. Aí, ó, tem a geleia de abacaxi que eu fiz, ó, né? Mais tarde eu vou lá embaixo comprar um... não sei, tem bolacha ali. Talvez a gente coma uma bolachinha pra vocês terem como é que fica a geleia, né? Aí, ó, eu ia fazer uma saladinha de pepino e de tomate, porque é a única coisa que eu tenho. Pepino e tomate, mas... É, eu não vou fazer não. Vai ser só um arrozinho e o feijãozinho e só. Olha aí, tá aqui, ó. Um arrozinho. Aí, hoje, pessoal, eu não vou trabalhar, né? Hoje é sábado, mas eu vou ficar em casa, né? O pessoal lá que eu trabalho viajou. Foram fazer uma viaginha e eu... Botei uma cenourinha, uma cenoura não, uma beterraba, né? E aqui... Tá a nossa farofa. Eu não sou... Eu não sou muito fã de farofa, não, mas... Tem hora, assim, eu tenho vontade com a minha farofinha. Ô, gente, Martô, tu fica no meu pé, é, Martô? Eita! Hoje eu tô afim de comer uma pimenta. Uma pimentinha. E aí, menina, menina, mãe? Mãe? Uau! Chegar o seu mais pra perto. Pra nós almoçar. Uma comidinha. Deliciosa. Uma menina faz... Ai, senhora, bota o prato em cima de alguma coisa. Pra ficar melhor, pra gente ver. Não, menina, deixa perto. Eita! Ei! Uma escrita falou assim... Ai, senhora, tô com... Não sei se foi a Lília. Não, a Lília falou do café. Ai, senhora, tô com saudade do cafezinho de manhã. Tô nunca mais fez. Eu agora vou ter tempo de fazer, viu, pessoal? Porque agora eu trabalho das quatro... Das quatro e meia até uma hora da manhã. Né, no restaurante. Ai... Hoje eu não vou porque... É só eu for viajar. Mas qualquer coisa... Tá uma delícia. Muito bom esse arrozinho de ontem. Tudo de ontem. Feijão de ontem. Eu coloquei essa cenoura... Essa beterraba no feijão... Pra dona Jamile. Mas eu tenho certeza que ela não comeu nem um pedacinho. Eu coloquei todas as verduras dela. Vou ter uma alçadinha no feijão. Vou... Tico real é alçadinha. O quilo. Eu falei pro rapaz... Não, eu quero só... Só o quilo. Como é pertinho... O açougue é pertinho aqui de casa... Então eu não preciso estar comprando muita coisa. O purêzinho. Aí pessoal... Deixa eu falar pra vocês. Eu tô trabalhando nesse restaurante... Tá com oito dias já. Então... Passei lá em frente... A gente já é fraquinha, né? Mas eu não me empolguei muito não. Porque é longe, né? Eu não vou... Não vou nem falar. Porque... É muito longe. Não tem como eu voltar pra casa à noite, né? Só que aí... Eu passei um bifezinho. Só que aí eu peguei e falei assim... Quer saber? Vou falar com eles. Vai que dá certo, né? Eles vão me trazer e me levar lá em casa. Aí eu peguei e falei com o rapazinho, né? Que é o filho do dono. Ele não fala com a minha mãe. Me deu um nome. Eu liguei pra ela. Aí ela falou assim... Eu me interesse por gente que trabalha aqui perto. Que vai embora... Que tem condição de ir embora. Porque eu não levo não. Aí eu... Que foi? Que foi? Ela falou que tá certo. Aí passou... Dois dias, ela me ligou. Pedindo pra me dar... Vem cá pra tu fazer o teste aqui com a gente. Peguei e fui. Tô com oito dias já. Tchau! Tchau! Vamos lá. Aí pessoal, eu vou fazer a receita da geleia, também está colocando no canal para vocês, viu? E o põe, está chamando. A gente está colocando na receita para vocês, para vocês, fazer também para vocês, viu? Ó, dá para comer com pão, dá para comer com bolachinha, com torrada. Já tem a de manga, que eu fiz, né? Vamos lá. Se for, meu filho. Ah, pessoal, esse dia, ontem? Ontem? Um dia desse. Quanto ontem parece? Uma pessoa me passando trote, não, né? Eu acho que ela me passando trote, assim, né? E aí, mãe? Esse é meu número, eu mudei de número. Aí eu peguei e falei assim. Aí eu olhei assim, né? Jamilha, Jamilha, vem cá, Jamilha. A Jamilha veio. E olha aqui. Aí ela falou, mãe? Puxa assunto. Aí eu estava, amor, e não fui eu. E aí, como é que está as coisas por aí? Tá bom. Só que o meu orçamento esse mês, mãe, não deu, não deu de eu pagar minhas contas de direito, com as contas para trás para não pagar. Aí eu falei assim. E o que é que eu posso fazer para te ajudar? Aí, não. O meu banco está com problema. O da senhora está tal, tudo ok? Aí. Eu falei assim. Tá. Tá ok, meu banco? Aí. A Jamilha, mãe, perguntou como é que está a Rubi. Aí eu falei. Sim, como é que a Rubi está? Ah, mãe, ela está bem. Ela está bem, graças a Deus. Mais tarde, eu vou ligar para a senhora, chamar de vídeo para ela ver a senhora. Gente do céu. Eu ri demais, ó. Hoje eu me não vou parar. Peguei e bloqueei o número. E não vai ter que ver. E eu não sei. É só flat toa. E não sei. E eu não sei. E eu nem sei. E aí. E aí. E aí. Se eu vou dizer assim, nossa, tá comendo ligeiro demais. Pois é. É, eu não gosto de comer ligeiro, eu gosto de comer devagar. Parece que a gente não mastiga, né? Só engolindo. Lá no restaurante eu tenho que comer rápido. Porque não dá tempo a gente comer, né? Tem que ser nas carreiras. Eu tô na mesma festa aqui. Comendo nas carreiras nada. Já vou comer nas carreiras quando tiver lá no restaurante que não dá tempo. Aqui não precisa. A pimenta. Tá? Eu queria ir pra roça, mas... Tá chovendo. Tá chovendo muito. E de morte é perigoso. Eu me lembro. Tchau. 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 Humm Acho que não serve mais para mais, né? Porque Para mais tarde, distraga, né? Purê Lá no restaurante Pela base, no liquidificador fica sempre bem cremoso assim, sabe? Bem líquido assim, bem cremoso assim Aqui não Eu não sei, esse creme aqui é o que? Não é purê O que é meu amor? Humm? Pessoal Muito obrigado, viu? Vocês Gostaram de assistir meus vídeos, compartilhar, se inscrever, tá bom? Muito, muito obrigado mesmo de coração Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, né? Que o ano que vem seja um ano abençoado para nós, né? Muito, muito obrigado Um beijo e até o próximo vídeo Ah Quem quiser ser divulgado, gente Entre em contato comigo, viu? O meu número está na descrição dos vídeos, tá bom? E tem uma possibilidade que eu quero falar contigo Olha, eu deixei lá no seu comentário o número do meu celular, tá bom? Então vai lá, procura e manda mensagem para mim, tá bom? Porque eu quero divulgar vocês Para me ter uma renda extra, tá bom, pessoal? E muito obrigada pelo amor que você sente por mim, pela Jamile, tá bom? Sou muito grata a Deus e a vocês, tá? Há uma escrita, santo mudou de casa Mudei, meu amor Mudei de casa Tô aqui agora, né? Você já dá uma coisa para pagar o aluguel, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Vou tomar aqui um golinho de café para me dar dormir o sono